Mais 200 famílias que viviam em áreas de risco em São Bernardo do Campo estão sendo transferidas para o conjunto habitacional Três Marias no bairro Cooperativa. O projeto, que também conta com recursos do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, deve entregar um total de 1.236 unidades habitacionais em dois anos. A reportagem do seu jornal acompanhou a mudança de 23 famílias do local. Esta região do Jardim Ipê é considerada área de risco pela Prefeitura. Os donos destas casas, ao lado do córrego Alvarenga, aguardam há mais de 30 anos por um local melhor para viver. E este momento chegou. Eu vou acompanhar a mudança da família da Maria Aparecida de Oliveira. Por 10 anos, ela morou com o marido e os três filhos nesta casa de dois cômodos. Cida, eu gostaria que você falasse para a gente quais eram as condições de moradia aqui. Ah, não era muito boa, né? Quando sobe, entra muita água, tem muito rato, né? Mas dava para ir levando, né? A Ingrid é a sua filha mais velha? É a minha filha mais velha. Eu não vejo a hora de ir, porque morar aqui não é bom, né? Agora é um lugar melhor, eu não vejo a hora de ir. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ô, Deus, agora nós vamos começar uma nova etapa, Senhor, e eu sei, Senhor, eu creio que vai ser somente de bênção, Pai. A Ângela é a irmã da Cida, ela também vai se mudar hoje. Eu queria saber a expectativa para ir para o apartamento. Nossa, estou daquele jeito, eu era muito feliz, era um sonho, né? É um sonho realizado, que Deus abençoe, graças a Deus, toda a minha família, então estou muito feliz. A Sara Bernardes é assistente social e faz parte da equipe da Secretaria de Habitação que está acompanhando a mudança hoje. Sara, eu gostaria que você explicasse quantas famílias já foram removidas aqui do Jardim IP. Hoje, é o último dia de mudança, num total de 200 famílias só daqui do IP. Mas o projeto já tem 448 famílias, sendo contempladas famílias do bairro de Vineia e Cid Bom Jesus também, que já foram para o Três Marias. Este é o conjunto habitacional Três Marias. Com as mudanças de hoje, a prefeitura completa a entrega de 448 apartamentos. Cida, e agora? Você vai apresentar o novo lar para a gente? Esse é o meu novo lar. Minha nova casinha, tudo bonitinho, do jeito que eu queria. O Richard é o filho mais novo da Cida, ele tem 9 anos, o Laudinei é o marido dela e temos também aqui o Gabriel, de 14 anos. Vocês acabaram de chegar no apartamento, queria saber o que vocês estão achando, qual que é a expectativa agora, Laudinei? Um pouquinho nervoso, né? Felicidade e dignidade, né, numa moradia boa que a gente vai ter aí, né? E com certeza um grande peso foi tirado do ombro dessas famílias. E os moradores da rua Iguaçu, em Diadema, estão prestes a realizar este sonho que você acabou de ver. Com recursos dos projetos PAC Mananciais, Minha Casa Minha Vida, a prefeitura do município vai investir 42 milhões de reais na recuperação de três áreas na região. O projeto vai atender 2.473 famílias e recuperar 339 moradias com a ajuda do programa Tá Bonito. O loteamento Iguaçu, no bairro Eldorado, é a primeira área a receber as mudanças. Essa é a rua Iguaçu, no Jardim Maringá, em Diadema. Há 20 anos, os moradores lutam pela posse do terreno, que fica numa área de proteção ambiental. Hoje, eles têm abastecimento de água, mas a energia é irregular e não existe saneamento. O loteamento Iguaçu, em Diadema, está recebendo investimentos do PAC Mananciais. O programa de aceleração do crescimento do governo federal vai beneficiar mais de 2 mil famílias, com núcleos habitacionais e recuperação das áreas de proteção ambiental. Ali era a casa do Roberto. Ela foi demolida. Agora ele está no Bolsa Aluguel, aguardando a construção da nova casa. Para mim, é uma satisfação bastante legal, porque eu vou ter uma casa num lugar decente, com água, luz, asfalto, vou ter uma dignidade, até mesmo poder chamar um amigo, tomar um café, uma água. Aqui na rua Iguaçu, 73 famílias de áreas de risco vão mudar para sobrados novos, que devem ser entregues em um ano e nove meses. Outras casas do bairro vão ser reformadas. Eu senti a maior felicidade, porque eu fui uma pessoa que lutei muito por aqui, entendeu? Até mesmo para construir minha casa, fui uma pessoa que não me desforço, entendeu? Eu carreguei concreto, fiz tudo, entendeu? O projeto também inclui obras de urbanização e de instalação de redes de água e esgoto. Nossa, isso aí para mim foi uma felicidade. E tem mais festa, só que agora é na Vila Comunitária, em São Bernardo do Campo. Depois de mais de 30 anos, os moradores finalmente conseguiram as escrituras das casas que construíram. Tudo começou na década de 1980. 50 famílias, muito pobres, foram à luta. Se reuniram numa associação, compraram terreno e fizeram o primeiro mutirão da casa própria do país. A Vila Comunitária foi levantada assim, pelas mãos dos próprios moradores, ou melhor, das moradoras. No mutirão, todos participaram da construção de todas as casas. Em 1987, um sorteio definiu os moradores. O Senai esteve aqui ministrando cursos rápidos de assentamento de bloco, de traço de massa, de hidráulica, de elétrica. E foi as mulheres que fizeram. Nestes 28 anos de história da Vila Comunitária, muita coisa mudou. A maioria das casas, por exemplo, ganhou acabamento mais refinado. Alguns moradores já morreram, casais se separaram, os filhos cresceram, muitos já estão formados até na faculdade. Mas o que mudou mesmo de lá pra cá foi isso. Desde sábado, cada um dos moradores já tem em mãos a escritura da sua casa. As escrituras são exibidas orgulhosamente como troféus, conquistados depois de muito empenho. Isso estava esquecido, viu? Na prefeitura foram documentos que caducaram. A gente não tínhamos nada. E ele, através da administração, foi procurando aqui. Trabalhou muito, tomou muito chá de banco. Com as escrituras já não existe mais qualquer insegurança jurídica. Depois de tantos anos de luta, os moradores são os proprietários legais dos imóveis. Podem fazer o que quiser com as casas, inclusive vender. Vender? Isso aqui eu vou deixar pra filhos e netos. Isso não passa pela minha cabeça, porque ninguém vive um sonho desse e quando ele vira realidade você se desfaz dele. Nem os netos querem que vendam. Eu nunca vendo ela, porque aqui eu estou vendendo o meu sonho. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. A gente acabou de ver agora o caso de famílias que conquistaram, e depois de muita luta, a tão sonhada casa própria. Elminia, você acha que programas como Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, tem conseguido efetivamente ajudar essas famílias de baixa renda? Olha, existe um problema que é o seguinte. Para resolver o problema da moradia, você tem que ter, colocar recursos, que é o que o governo federal está fazendo, regular um pouco a questão do financiamento. Mas tem de haver uma mudança na questão fundiária. Quer dizer, a terra, ela tem que se submeter à função social da propriedade. Lei nós temos, planos nós temos, mas eles não se aplicam. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma tradição, né? Quando a lei favorece os mais pobres, ela tem dificuldade de se aplicar. Nós ficamos mais de 20 anos sem dinheiro para habitação, saneamento e transporte no governo federal. Hoje nós temos dinheiro para o saneamento e para habitação. Então, nós precisamos lutar para diminuir a especulação imobiliária.